Música Cristo e eu aqui andamos juntos Ele supriu nada que sou eu Nesta caminhada eu e Ele Mas refugiem glória ao que vem ser Oh felicidade imensurável Tudo, tudo, tudo se fez meu Desde que minha vida tenha Ele Minha nulidade Ele escondeu Oh felicidade relatável Glória, glória, glória O que vem ser Vê se Ele ou tudo em minha vida Minha nulidade Ele escondeu O meu tudo eu sei Que não é nada Ele é o Rei e tudo é seu O meu tudo que é nada Dadei a Ele Minha nulidade Ele escondeu Oh felicidade imensurável Tudo, 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 tudo se fez meu Desde que minha vida Desde que minha vida Dei a Ele Minha nulidade Ele escondeu Oh felicidade imensurável Oh felicidade imensurável Glória, glória, glória O que vem ser Vê se Ele ou tudo em minha vida Vê se Ele ou tudo em minha vida Minha nulidade Ele escondeu Vê se Ele ou tudo em minha vida Minha nulidade Ele escondeu